Pais deus, tudo bem com vocês? Vamos lá pra luta? Hoje tem muita coisa pra fazer na horta. Agora tá de manhãzinha, sete horas. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem tá chegando agora no canal, seja bem-vindo ao canal. A minha pequena horta urbana, orgânica. Fique à vontade. Esse canal aqui é pra gente estar mostrando plantação, hortalista, plantas, flores. O dia a dia aqui na horta. Dia a dia aqui no rancho. É um rancho, né? E fique à vontade, gente. Tá? Vou fazer um café pra nós e vamos começar. Ah, batalha, né? Vou guardar essa louça. Mas, gente, eu falo aqui pra turma. Vamos deixar a louça limpa. Vamos deixar a louça limpa. Eu falo pra eles. Não é de andar aqui de louça pra lavar. Deixa que eu arrumo aí, velho. Ai lá, meu esposo chegou e quer arrumar a louça. Tô fazendo um vídeo pro canal. Ai, pega ela, por favor. Não tô aguentando mais. Não, põe ela aqui. Ah, não pega. Tenta aqui. Você que está, por favor. Tenta aqui. Tá bom. Ai. Dá um tom pra ela. O tom foi buscar tom, aí a gente chega assim. Vamos tomar café, aí a gente vai levar lá na horta e vou um pouquinho mais torno. É. Já é que tá acabando. Um pano aqui pra fazer café, porque senão não dá pra fazer café, né? Um cafezinho. Sabe, né, doida? Pão. Umzinho botão. Um. Um botão de papel pão. Fica aí, Fihão, pô. Sai, ela fez? Viu o ônibus? Ah, jogou tudo. Tchau. Ei, viva. Calma. Ônibus. Tá tão bem que você viu o ônibus. Ontem não passou da escola aqui. Não. A gente acha que não tinha criança também. Então, gente, é isso aí. Vou dar uma geral aqui. Vamos passar um café. Tá apelando que esse pão de coisa... Quando eu voltar, eu já vou voltar lá na horta, tá bom? Vou lhe falar com vocês, mostrar o que você quer fazer lá. Tá? Aguenta aí. Vai, gente. Eu vou passar um cafezinho aqui pra nós. Tá? Hoje eu não escaldei, porque eu gosto de escaldar o papel, né? Porque eu uso papel descartável, né? Eu prefiro. De pão eu não gosto de ficar lavando, tem que guardar e higiene já bem, né? Então, no papel eu já uso, já descarto. Meu esposo tá aqui lavando. Fala, paz e Deus, sua turma. Paz e Deus, sua turma. Hoje tem muito serviço? Tem bastante. O que você vai fazer tanto lá na horta? Tirar os matos e ajeitar a terra pra plantar alface. Então é isso, gente. Daqui a pouco nós estamos lá, tá? O quê? Gente, então vamos tomar café? Eu vou. Fazer aqui. Calma aí. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Papai. 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 Eu gosto de café com leite. Eu vou fazer café com leite. Espera, senhora, já vai. Vou fazer café com leite. Papai. 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 Coloca o leite. Bem pouquinho. Um pouco café e mais leite. Ai, que beijinho dele. Colocar açúcar. Tem que ser sal. Você tem açúcar mesmo, gente? Esperenta, hein? Uhum. Colho. 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 Colho, colho. O quê? Colho. Vê o quê, Pia? Água. 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 Tá quentinho o pão. Olha, rasgou até o saco. Ó. Gente, deixa eu mostrar só um negócio pra vocês aqui. Vocês já provaram desse pão? Não sei se é ir na cidade de vocês, tem? Não sei se é ir na cidade de vocês, tem? Se tiver, compra. É maravilhoso. Eles traçam ele e põem mussarela por cima. Olha que delícia que fica. É saboroso. Vai cuidar. Calma, mano. Maravilhoso. Olha como é com manteiga, com prejuízo e queijo, fica perfeito. Hoje eu vou comer só com manteiga. Não estamos podendo gastar. Mas fica maravilhoso, viu, gente? Então é isso. Deus abençoe o pão de cada dia de vocês aí. Daqui a pouco nós vamos se ver lá na horta. A gente é terminando de tomar café. Olha, deixa eu mostrar pra você. Eu fiz a mudinha. Ó, dá pra fazer muda dessa aqui, ó. Vocês já fiquem espertos aí. Que logo eu vou fazer muda da renda portuguesa. É lá o pezinho dela é igual o pé de coelho, né? Olha. Dá pra vocês verem aqui? Aqui, ó. Aqui. Então logo eu vou fazer muda dela, tá? Vamos lá ver como que tá a peperomia. Ó, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho essas, jiboias. Tudo de muda que eu tirei. Tem as colostes, né? Continua aqui. Pegaram, ó. Estão tudo pegados, tá? E as peperomias tá aqui. Ó. Dá pra ver? Ó. Aqui já vai sair uma. Tá vendo? Essa aqui pegou. Todas estão pegando. Ok, então, né? Ó. Os lírios da Páscoa. As flores. Flor de deserto. Mais uma abóbora aqui. Colunos. Olha que coisa linda. O maracujá. O maracujá. O que que eu falei? Hortelã é maracujá. Doce. Tá? Então é isso, gente. Vou me trocar. Dá uma ajeitada aqui. E já vamos ir pra horta pra... A gente tá mexendo lá hoje. Olha. Então daqui que eu tirei, né? Olha como que tá. Lembra que eu tirei daqui? Olha. Foi daqui e daqui, ó. Vamos ver se vai brotar. Ela fica muito bem em casa, viu? É uma flor que se adapta bem ao ambiente da casa. Ih, fica lindo, né? Já dá um charme. Então é isso, gente. Vamos lá. Mais um dia abençoado pra nós. Ai, gente. Tô terminando aqui de me ajeitar. Vou me ir lá pra horta. Deixar um recadinho aqui pra Edna. A Edna me pede. Faz tempo que ela tá me pedindo pra eu me fazer pão. Vou fazer, tá, Edna? Que ainda não deu certo. Também não tô com vontade de comer pão. Porque eu sempre fiz muito, sabe? Mas eu vou fazer, tá bom? Não se preocupe que eu vou fazer aqui no canal pra você. E pra quem mais quiser aprender. É super simples a receita. Aí, gente, quem quiser que eu faça alguma coisa, alguma receita, mostre alguma coisa. Aí, comenta aí nos comentários, tá bom? Que aí, na medida do possível, eu vou fazendo, tá bom? Pra vocês. Então, ó. Eu vou prender, né? Que eu vou na horta. Deixar ele preso. Eu vou limpar o canteiro de couve. Ah, deixa eu também comentar aqui, aproveitar, né? Tem alguém que é de Sergipe aí? Se tiver. É que meu pai tá querendo ir aí. Ele quer que eu vá, gente. Ah, mas daqui de ônibus é três dias de viagem. Ai, não tô querendo não. Porque se fosse de avião, mais rápido. É um dia, né? Mas eu, se tiver alguém de Sergipe, comenta aí também. Deixa um comentário aí pra... Eu tô indo. É Sergipe, Heracaju. Tá bom? Fala aí, pessoal. Ó, chegamos aqui na horta. O que que eu quero fazer? Eu quero tirar aquelas mudinhas ali de afastas. E plantar aqui. Né? Porque aqui já saiu tudo. Eu creio que vai dar certo. Né? Vou ver se eu consigo tirar uma pra ver se ela... Como que ela sai. Pera aí, vou mostrar pra vocês. Tá sossegada, né? Olha... Lindo, hein? É de semente, viu, gente? Então, deu certo. Eu vou começar a fazer. Mudinha assim. Sai mais barato pra mim. Enquanto essa tá crescendo, já vou fazendo outras mudas, né? O saquinho de muda é R$3. Dá pra fazer várias, né? Então, o lucro é 100%. Enquanto minha esposa vai buscar a enxada, encapar a enxada, gente... Eu vou mostrar aqui no papel de couve, pra vocês verem como que vai ficar. Acompanha aí. Deixa eu colocar aqui. Bom dia. Bom dia. Bem? Tudo? Nossa, eu ia perguntar esse dia se vocês estavam funcionando. Estamos, velho. Agora que não é bom. Eles vieram tirar a árvore. Então, não. Que coisa. Eu achei que eles iam arrancar o resto aí pra vocês. Pra ficar melhor, né? Mais espaço. Até aqui já demorava pra tirar da calçada, né? Demorava. A prefeitura é complicada, né? Ah, eles entraram aí e começaram a pegar as coisas, arrancando com raiz. Sério? Não. Que cuidado, né? Não precisa... Pode pegar, mas não pega e toca raiz tudo. Né? Difícil, né? Os pessoas não tem cuidado. Não. Com as coisas da gente, né? Essa é a verdade. Ah, mas é bom saber que vocês estão funcionando de novo. Estamos. Vamos passear. Fala tchau, Matias. Fala tchau. E a sua nenê tá boazinha? Ah, tá. Nossa, demais. Ela vai na creche? Não vai. Não? Mas também eu andei por encontrar melhor, né? Tá muito doentinho. É, então é bom evitar, né? É mais de tempo frio? Ai, nem faz. A gente vai escorrer aqui na hora. Ai, meu Deus. Vixe, vai ficar muito lindo. Tá, muito lindo. Tudo bem? Tudo bem, que não frio? Muito bom. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá? Vamos lá. A favaca pegou Na hora que você limpar lá aquele canteiro da cor Cuidado arrancar ela Tem a favaca e tem o O coiso, né? O alho Olha a esposa, fala aqui o que você vai fazer agora Aqui pra eles Eu vou mexendo a limpar aqui Mexendo a terra E pra plantar você muda de alface Ele é tímido, gente Olha Ele cai Cuidado a alface ali Como que você fez a enxada? Como que fala? Eu encabei a enxada pra poder Mexer aqui Aquela menininha grandona passou aí com o pai Diz que ela tá dormindo tarde, meia noite Aquela loirinha, sabe? Não sei se ele tinha se mudado Essa eu não tô lembrando dela É aquela que passava com o nenenzinho pequeno? Aham Ai, cresceu Ai, a terra tá boa pra trabalhar, hein? Dá uma olhada Vou jogar aquela terra lá Qual a terra aí? Tá no... Ah, pode ser Deixa eu pegar o galão lá Porque aí vai pôndo no galão, né? Ah, melhor você põe ali, ó Aí vai pôndo no galão, né? Ou coloca ali, ó Aqui, ó Não, porque tem que ter o lugar certo Só que você não fica muito longe Tá bom aqui Tá bom Vai, gente Acompanha aí Já vai pôndo no aqui Fiquei feliz agora com essa molda, hein? Ó, aqui Tardinha Esse aqui é pra... Isso aqui é pras galinhas Não, não vai comer Certeza? Não vai Tá cheirando já, hein? Quem passou do seu dano? Que? Você? Tá gravando, homem Puxa limpa a couve lá Fiquei de coragem Ai, gente Ele tá deixando... Vou tirar esse aqui também, ó Ah, o Meirão deixa aí Ah, tira Por quê? Vai tirar com a raiz, né? Tem monte ali, irmão Mas esse é outro Dá pras galinhas Mas esse aí é outro Ó, limpa ali Limpa ali, ó Limpa ali Mas tira com a raiz Que não adianta você cortar assim Que ele brota Já foi tirado, ele brotou Ele não sai com a raiz Ele não sai Tem que tirar com a inchada Deixa ele aí Deixa ele aí Tem gente que quer Ele tá novo Tem gente que gosta Não, seu... Mas tira com a raiz Ai, gente Arrancando, ó E aí E aí E aí Olha o manjericão, tá bonito. Derra pra galinha então, né? Tá boa pra trabalhar na terra, né? Ele pode tirar esses matinhos aí. Gente, tá dando pra vocês verem bem, tá né? Então é isso. Agora quando ele finalizar aqui, eu vou mostrar os alfaces plantados pra vocês, tá bom? Acompanhe aí. Olha aí, pessoal, ele terminou de tirar os matinhos, agora ele vai refofar a terra, ficar inchada, depois ele vai passar o rastelo. Aí eu já vou plantar. Né, seu tá certo, né? É bom que a terra tá molhada, tá fácil trabalhar, né? Tá molhado do sereno, viu gente? Porque não choveu aqui, é o sereno da noite que tá deixando a terra toda molhada. Então não precisa nem molhar, porque tá tudo úmido aqui, por causa do sereno. Cuidado o manjericão, já quebraram tudo ele. Agora, gente, ele tá passando o rastelo, né? Pra misturar a terra, hoje a gente vai trabalhar com esterco de galinha. Que nós não temos de vaca, que nós preferemos de vaca, mas não temos de galinha mesmo. Né? Porque ela tá bem curtida já, ó. Bem seca, né? Aí jogar na terra aqui. Pra mim já plantar, eu tirei todas as mudinhas ali, ó. Saiu tudo com raiz e vou plantar elas. Nossa, de semente é melhor do que aquelas compradas, viu gente? Depois eu vou mostrar a semente que eu uso, a marca. Marca boa. Que não perde e elas são bonitas. Nossa, gostei do resultado. Vou comprar mais, vou fazer mais muda. Tem que achar um lugar pra fazer as mudinhas. Entendo que nós vamos fazer as mudinhas agora. Ele tá espalhando bem. Tem muito pedregulho. Ele já quer jogar o esterco. Né? Né? Ah, agora vai pegar a enxada. A enxada você tá pegando pra quê? Pra terminar? Pra terminar um pedaço aqui. Faltou. Agora também é só espalhar bem a terra e jogar adubo e plantar, né? É. Esse milho eu não quero que tire daí. Ele tá bem, hein? Vamos lá. 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 Mistura na terra. Mistura na terra. Tem bastante esterco. Joga tudo aí e mistura. Ah gente, ele vai jogar o adubo. Achei a peneira. É? O adubo orgânico. A peneira tá ali ó. Embaixo. Embaixo. Embaixo da mesinha. Não pisa aí nas coisas. Ah é aqui. É aí embaixo aí. Eu vou limpar aí embaixo. Ele vai peneirar. Porque sempre tem uns pedras, uns prásco né. Que ele pega lá do galinheiro. Ó. Tá bem curtido né pessoal? Aham. Mas é... É pedra. Pedra? Nossa espelotinha é bosta também. Às vezes tem pedra aqui. Então... Cada um faz de um jeito né gente. Ele faz assim. Né? Porque ele acha que é mais fácil. Aí ele vai trabalhando na terra. Pra plantar as mudinhas. Ó. A mudinha tá tudo ali esperando. Pra plantar. Então é isso. Vamos ver como que vai ficar o canteiro. Aí gente. Ele já fez os canteiros. Fez um, dois, três, quatro, cinco canteiros. Agora ele fez. Ele já tá começando a plantar. Não põe muito... Muito coisa. Deixa bem... Arraso. Não raso. Se não cair água, vai parar água aí. Tá dando pra ver? Olha. Olha gente. Tá vendo? Tá dando certo? Depois só molhar. Olha gente. Que lindo. É de semente hein. De semente. Amanhã vai cedo buscar mais semente lá. Se der, eu gravo pra vocês a loja lá. Tem variedade de coisas. Muito boa. É Kinoshita. Não tô ganhando nada pra divulgar, mas é que é bom mesmo. O nome da loja é Kinoshita. É de japonês. Tem uma moça que saiu com raiz. Ela tem muita raiz. Não, ela brota. Sem brotar. Olha que benção. Aqui o lucro foi 100%, gente. Porque a semente nós ganhamos e não teve perca não, viu? Muito boa. É porque sai mais barato comprar as mudinhas. Tá? Porque eu vou buscar a semente a pé e não precisa ser terra trabalhada. Porque vocês viram que ela tava plantada aqui, né? No canteirão. Eu plantei tudo no canteirão e ela esbrotou. Só com adubo. Sem muito luxo. Ela deu certo, ó. Olha, já plantou aqui, ó. Vai plantar mais. A hora que tiver tudo em ordem eu mostro pra vocês finalizado, tá bom? Olha, gente. Que lindo que ficou. Ó. Dá dando pra vocês verem? Olha que verdinha. Então é isso, ó. Ainda sobrou canteiro. Sobrou mais um. Tá? Vou tirar essa aqui, ó. Muda. Será que vai pegar? Tirar uma só pra ver. Ó. Então... Tudo em ordem. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Vou finalizar aqui. A gente vai continuar ainda trabalhando aqui, ó. Tem várias coisas pra fazer. A gente vai mexer nesse canteirão. Limpar lá a couve. Tem... Ó. Muita coisa pra fazer. Dá tchau pro canal. Pra turma do canal. Tchau pra vocês. Agradecer eles. Então vou finalizando por aqui, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.